Xiii, a passagem do cantor Drake, do rapper canadense Drake, pelo Rock in Rio, ainda tá dando o que falar. Foi descoberto que ele trouxe chefe de cozinha, água e se recusou a comer qualquer comida brasileira. Fala galera! Drake dizem que é conhecido no mundo inteiro, mas aqui no Brasil, bom, eu acho, depois do primeiro vídeo que a gente fez sobre o cantor, acredito que a maioria dos brasileiros nunca ouviu falar, sequer ouviu falar. Bom, Drake é um rapper canadense, faz muito sucesso lá para as bandas da América do Norte e esteve no Rock in Rio, deu o que falar, disse que o palco do Rock in Rio era pequeno, deu piti no aeroporto, se recusou a falar com os fãs, não cantou as músicas inteiras no show, fez um monte de proibição, nem sequer deixou o fotógrafo chegar perto dele e a transcrição pela TV pelo Multishow ele proibiu no Rock in Rio. Mas a pior parte foi descobrir que ele trouxe um chefe de cozinha, comida lá dos Estados Unidos ou do Canadá e água para fazer a comida dele. Ele se recusou a comer qualquer coisa que tivesse sido preparada no Brasil, o Brasil se recusou até a beber a água dos brasileiros, mas cá para nós, tem muito brasileiro babaca mesmo, porque o cara tratou todo mundo mal e já avisou, vai voltar ao Brasil para fazer mais shows. Como assim? Vai ter brasileiro ainda para ouvir esse cara? Não quis comer comida, não quis sequer beber a água do Brasil e veio aqui e ganhou 16 milhões de reais para cantar músicas pela metade e ainda volta ao Brasil. Será que você quer ele de volta? Ou será que você é daqueles que, como eu, está torcendo para que nenhuma rádio, nenhuma TV sequer lembre que esse cara existe? Curte, comenta, compartilha. Tchau, tchau, tchau.